Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e vamos conversar sobre a listagem do CryptoGuard, né cara? Vai lançar a moeda daqui a exatamente uma hora, tá? Então se você conseguir ver o vídeo antes da listagem, veja aqui agora as dicas que eu vou passar pra você não dar mole aí, tá? E comprar o token errado, pelo amor de Deus, tá gente? Então vamos lá, primeira coisa cara, fica no Twitter dos caras aqui ó, até chegar o horário que eles falaram, tá? Eles falaram que vão fazer a liberação por volta das 11 horas da manhã, não existe contrato ainda, você vai ter que esperar até as 11 horas pra eles postarem em algum lugar o contrato. Yuri, aonde que vai ser postado? Cara, fica com tudo aberto irmão, você vai ficar aqui ó, com o site oficial aberto aqui na tela. Deu 11 horas? Dá um F5 que nem louco aqui no site oficial, você vai chegar aqui ó, fica com o Twitter dos caras aberto, inclusive também, tá? E como eu falei também no site, tá? Yuri, como que eu faço pra comprar o token? Cara, é bem simples, você vai chegar aqui no site, né? Se já tiver o contrato aqui liberado e tudo mais bonitão, tu vai chegar aqui, vai copiar, né? Você vai chegar lá, copiou aquele token que tá ali, né? Eles vão deixar o contrato bonitão, você vai copiar, você vai chegar aqui na Pancake, tá? E você vai adicionar o contrato aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer, cara, você já tem que, bota isso na tua cabeça bem rápido, cara. Mas vamos lá, faz uma listinha, vai ficar o cravado aqui olhando pra tela, vai esperar, tá? O contrato aparecer, você vai copiar, você vai chegar aqui na Pancake, vai clicar aqui ó, em qualquer um desses dois, tá? Se possível, clica logo no de baixo, já deixa a moeda que você quer comprar em cima, tá? Que você quer fazer, né? O swap. Embaixo você vai simplesmente clicar, vai dar um Ctrl V aqui, eu tô dando um exemplo, tá? Com o token do Chambi Valley, tá? Ó, Ctrl V, vai aparecer a moedinha aqui, você vai clicar aqui em import, vai aparecer pra você aceitar e tudo mais. Mas isso aqui você tem que fazer em coisa de milésimo de segundo, tá, rapaziada? Pronto, você já importou e ele já vai estar aparecendo ali. Aí tem muita gente que tem aquela dúvida, Yuri, mas eu tenho que adicionar na MetaMask? Tem que adicionar, então você vai bem rápido lá também, na MetaMask, tá? Você vai descer aqui ó, Import Tokens, e você vai dar um Ctrl V, mesmo esquema. Yuri, você tá fazendo rápido, cara, pausa o vídeo e vê de novo, tá? É bem simples, tá? Adicionar ó, Custom Token, eu tô adicionando, tá? No caso o Chambi Valley também na MetaMask, olha lá o que aconteceu, tá? Acabei de adicionar e ele já está aparecendo aqui e aí eu poderia comprar aqui tranquilamente, tá? Yuri, fala sobre Sleepage, pô, tô vendo um monte de gente falando sobre Sleepage. Cara, Sleepage é algo também muito importante, você tá vendo aqui que o meu tá setado inclusive em 49%. Cara, muita gente explica, né, algumas configuraçõezinhas dentro da própria MetaMask, mas eu vou ser totalmente sincero, cara, se você simplesmente chegar, não mexeu em nada, tá? Na MetaMask, se você simplesmente chegar aqui, tá? Na Pancake, clicar na configuraçãozinha aqui, aqui já vai ter uma opçãozinha, cara, da própria Pancake, tá? Sobre a questão do gás. Então, dependendo da forma que você colocar aqui, ou Fast ou Instant, tá? Você vai pagar um pouquinho a mais de gás, né? Isso aqui é óbvio, né? É pra isso que o Way serve, mas é bem mais fácil de você ter a sua ordem executada, né, rapaziada? Pra quem não sabe, isso aqui é pra sua ordem ser executada, né, um pouco mais fácil e um pouco mais rápido também, tá? Questão de Sleepage, vamos conversar sobre Sleepage, tá? Eu tô fazendo vídeo rápido, rapaziada, que, pô, tá quase na hora do lançamento, eu tenho que postar e o pessoal tem que ver isso aqui, beleza? Vamos lá, Sleepage, cara, o que é o Sleepage? Sleepage, muita gente tem dúvida, que é justamente, tá, é quanto o preço pode escorregar partindo daquele valor atual. E como que você vai saber o valor atual? Gente, olha só, eu tô dando um exemplo aqui, tá, com BUSD pra ficar mais fácil. Então, se eu tô botando um aqui, ó, de Chambi, tá, ele tá falando assim pra mim, ó, agora, se você fosse comprar agora, você está pagando por volta de 0.18, ou seja, 18 cents de dólar, tá, por cada um que você quer comprar, beleza? Então, se eu boto 49%, quer dizer que eu estou aqui aceitando pagar até 49% mais caro. Aí você vai falar assim pra mim, Yuri, pô, mas eu vi tal, pessoa falando que o Sleepage, é, o Sleepage, né, pode ajudar, é, também a pagar mais barato. Cara, pelo amor de Deus, não cai em conto de fadas, tá, isso aqui é só pra você pagar mais caro, tá, nunca mais barato, tá, isso aqui sempre vai variar, vai ter aquela variação contra você e nunca, né, a favor, tá, que isso fique bem claro aí, tá, não cai nesse conto de fadas. Isso aqui é exatamente pra quanto você aceita pagar mais caro, beleza? Ainda mais, né, em um ativo onde só vai ter compra ali na hora da abertura. Então, basicamente, é isso, beleza? Yuri, quanto que eu vou colocar de Sleepage? Eu posso ficar testando, né, ah, eu vou botar 10%, eu vou dar 15%, 20%. Cara, olha só, vamos lá, qual é a sua estratégia aqui? Número 1, você quer jogar o joguinho? Se você quer jogar o joguinho, eu tenho certeza que você não está se importando tanto quanto você vai pagar na hora da abertura, beleza? Se você só quer jogar e quer ser a sua ordem executada a qualquer preço possível, tá, você vai ter que jogar o teu Sleepage lá pro alto, tá, o máximo, claro, é 49%. Eu estou falando pra você botar 49%, não, pelo amor de Deus, tá, mas você pode ir botando, né, um pouco mais alto, bota 30%, 40%, até chegar no valor onde você vai conseguir comprar. Lembrando, cara, se você botar, por exemplo, aqui, sei lá, 15% e ir testando, cara, cara, cada segundo importa muito na hora da abertura, tá, muito, muito mesmo, tá, então, uma ordem que você dá aqui errado, você já perdeu muito tempo, então você vai ter que avaliar o seu risco antes de botar uma porcentagem aqui aleatória só pra testar, tá, então, beleza. Agora, o número 2, né, você quer, por exemplo, só fazer um trade? Cara, se você quer fazer um trade, você quer ganhar com a variação, então, cara, é muito, mas muito difícil, tá, entrar em um token concorrido desse, tá, e você conseguir pegar um valor lá embaixo, cara, é muito complicado mesmo, tá, então, se você for fazer trade, tome cuidado, cara, pelo amor de Deus, tá, porque você pode perder um dinheirinho aí que você não estava contando, pode estar ali, ó, pertinho do Natal, rapaziada, fica tranquilo, tá, Yuri, o que você vai fazer, o que eu vou fazer, né, muita gente vai perguntar isso, pô, você vai comprar, não vai? Cara, com todo respeito, eu já falei, né, no outro vídeo, eu falei, gente, eu, tá, eu tô falando sobre a minha pessoa agora, eu não tenho porquê, tá, me expor ao risco desse nível, tá, eu não tenho porquê, então, eu vou ficar aqui, ó, com meu cafezinho, olhando pra tela e vendo o que vai acontecer, se não voltar, tá, eu vou esperar a volta, né, a famosa volta, tá, se não voltar, ou seja, eu vou esperar ele explodir e vou esperar a volta, se ele não voltar, não tem problema, não vou morrer, cara, porque eu deixei de ganhar dinheiro, eu sempre falo isso aqui, cara, você não pode ficar triste porque você deixou de ganhar, tá, você tem que ficar triste quando você perde, agora, quando você deixou de ganhar, esquece, cara, você simplesmente, né, não assumiu aquele risco, então, eu não tenho porquê assumir esse risco, eu tenho outros investimentos que eu acho mais fácil pra mim, tá, então, nesse caso, eu vou ficar aqui, ó, com meu cafezinho, esperando a abertura, não voltou, ele simplesmente foi embora e foi embora, que nem isso aqui, ó, que nem CEPAM, né, deixa eu botar o CEPAM aqui na tela, ó, CEPAM, quando eu fiz a abertura, né, que abriu, né, só fez um pullbackzinho, mas continuou, ele nunca chegou, né, no preço de abertura de volta, então, se acontecer a mesma coisa, cara, tudo bem, eu não entrei, acabou, é isso, bola pra frente, ano que vem, vai ter um monte de token novo por aí, tá, mas é isso o que eu vou fazer, tá, então, a minha dica desse vídeo é justamente essa, cara, se você vai fazer trade, cuidado aí, pelo amor de Deus, cara, que você pode, é, perder uma graninha que você não estava contando que ia perder nesse finalzinho de ano, tá, é, e se você quer comprar a moeda só pra jogar e ser executada tolote de qualquer jeito, você vai ter que jogar de qualquer forma, tá, o slipage lá pro teto, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a compra das moedinhas, beleza, basicamente, cara, é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo, se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, um abraço, valeu e tchau, tchau.